Aí! Existe. P philosophical, paises! Eu sempre me atenção que you Guai aqui, baixo, baixo, baixo! Bicco? 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 1, 2, 1, 2, 3 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Let's go Bom dia! 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Yeah, yeah, yeah Na tua puta, é tu, mas é chameão Samba, yeah, yeah Na tua puta, é tu, mas é chameão Yeah, yeah, yeah A comenta eu vou dar o BROMIA bonito Skita, where you can O que é isso?